Eu já quero que vocês comecem esse vídeo colocando aí nos comentários o que vocês acham dessa nova série aqui no canal Série Cabelando, que é onde nós vamos falar tudo sobre cabelo Sim, eu percebo que vocês tem muitas dúvidas do que eu faço com o meu cabelo, como eu cuido, o que eu uso, o que eu indico Então por isso eu lancei essa série Cabelando É uma coisa que eu já gravo no canal, já gravo rotina capilar, já gravo produtinhos baratinhos Mas quando a gente pega uma série, a gente pega ali uma sequência de vídeos, eu acho que é mais legal Porque fica uma playlist e vocês já seguem assistindo e é bem mais interessante, né? Deixe like se você gosta de vídeos cabelísticos, sim senhora, deixe like, se inscreve no canal Já começa também deixando sugestões de vídeos de produtos pra testar que vocês querem conhecer Que querem saber como vai reagir no meu cabelo, que é um cabelo aí sem química Porém é um cabelo que eu faço escovinha e passo chapinha Então tem que ter proteção térmica, né? Um cuidado a mais por receber assim muita fonte de calor Então deixa um like, se inscreve e bora começar esse vídeo Nossa série Cabelando hoje vai começar com quatro, é, quatro defrisantes que eu amo Claro que isso daqui é um vídeo pra quem faz chapinha ou secador no cabelo Que recebe fontes de calor aí no cabelo As minhas amigas do secador Trouxe aqui quatro defrisantes que eu amo e não abro mão Alguns são novidades pra mim e eu já indico porque eu uso já tem mais ou menos um mês E eu tô adorando Vou começar por esse que é bem de fácil acesso Que é da Senhorita Avon Não sei se ainda tem, mas se tiver eu vou deixar aqui embaixo o valor, tá? É um produto que eu adoro, gente É esse creme defrisante Alisa Esse verdinho aqui, ó, tá vendo, gente? Tanto que esse daqui meu já acabou e já faz tempo que acabou Mas eu tenho... Como tem sempre uma rapinha, eu quero usar ele até a última bota Tá? Ele é muito bom, deixa o cabelo muito lisinho E eu percebo e sinto que ele protege bastante Das fontes de calor aí, secador e chapinha Fala que ele é um creme defrisante Efeito liso Então é pra quem gosta de um cabelo bem lisinho Porque ele realmente deixa aí o fio mais liso, o fio mais soltinho Então é pra quem gosta desse movimento assim de cabelo bem lisinho, tá? Para cabelos cacheados alisos Então qualquer um pode usar Tá liberado pra todo mundo Após o uso do shampoo e condicionador Distribui uma quantidade adequada do creme nos cabelos ainda úmidos Em seguida, seque escovando os fios Então, óbvio, tem que vir depois ao secador, né? Para melhorar os resultados, utilize os demais produtos da linha Avon Advanced Techniques Eu amo essa linha da Avon, acho que é uma linha muito boa É uma linha que se adapta muito bem no meu cabelo Então, assim, esse defrisante eu indico demais pra vocês Porque é um defrisante que eu uso há muitos anos E amo e não abro mão e indico de olhos fechados, tá? Defrisante da Avon Advanced Techniques Muito bonzinho Gente, eu tava procurando aqui um tequizinho rapidinho Esse daqui na revista E eu acho que saiu de linha mesmo Agora tem esse daqui, ó, tá vendo? Ultra Lisa Tratamento Living Tem esse daqui no lugar Tratamento Living Elimina imediatamente frizz Mesmo em clima úmido Então eu acho que esse daqui entra no lugar desse daqui, tá? Esse daqui acho que saiu de linha E já faz tempo, eu acredito Tem esse daqui agora Também de catálogo e super acessível Gente, esse daqui é divino Ele é divino É o spray multifuncional 21 da Abelha Rainha Esse daqui, ó Ó, vou te falar Quando eu comprei ele Quando eu testei ele Eu confesso pra vocês que eu não dava muita coisa pra ele, não Eu achava que esses 20 negócios aqui Esses 20 benefícios aqui Era tudo conversa fiada Falava, não, não, não Tudo conversa fiada Não acontece nada Só pra fazer marketing Só pra fazer propaganda Não deve resolver nada Gente, quebrei a minha cara preta Quebrei a minha cara preta Porque ele realmente faz tudo isso que tá escrito aqui Ó, as crianças hoje lá embaixo tá demais Tá calor? As crianças ficam tudo lá embaixo, né? Ele é uma gritaria, gente Voltando Dá brilho Perfuma Desembaraça Combate frizz Proteção térmica Por isso que eu trouxe ele Proteção solar Hidrata Nutre Condiciona Previne pontas duplas Não pesa E não pesa mesmo Célula cutículas Anti-umidade Define os fios Maciez Revitaliza a cor Pra quem pinta o cabelo Repara danos Anti-age Resistência E diminui a porosidade Cara Ele real Cumpre tudo isso daqui Tá? Então é um produto assim Que é utilidade pública Todo mundo que faz escominha no cabelo Tinha que ter esse produto aqui Ou só pra finalizar mesmo Tipo assim Ah, sair da água Sair da piscina Sair da praia Quero passar um creminho Quero passar alguma coisa no cabelo Pra tirar o ressecamento Pra dar um pouquinho mais de brilho É esse É o spray que todo mundo deveria ter E ele é pra todos os tipos de cabelo Tá? 21 Da Abelha Rainha Da linha Intensive Tem 130ml Eles vêm bastante produto E ele Ó Ele é meio líquido Tá vendo? Ele não é tão Ele não é cremoso Ele é meio líquidozinho Assim E o cheiro? E o cheiro disso, gente? É muito cheiroso Olha só Ele é assim Eu adoro Eu sou apaixonada nele E é sim Um spray que eu indico pra vocês Assim, ó Todo mundo tem que ter Tá? Ele rende demais Porque ele é spray Eu geralmente dou umas três borrifadas Eu espalho de um lado E depois eu espalho do outro, né? Eu divido meu cabelo ao meio Eu passo de um lado E depois eu passo do outro E é divino, gente Vocês precisam testar isso daqui Precisam testar É muito bom Indico assim, ó Sempre Indico sempre Os dois últimos produtos Que eu vou mostrar pra vocês Eles são novidades pra mim Mas eu já uso há mais de um mês Acho que é o segundo mês Que eu tô usando eles E tô apaixonada E já quero a linha completa O primeiro é esse daqui, ó Amacia Mulece Da Capsulin Quem me segue no Instagram Sabe que eu tô falando dele direto por lá Porque ele é um produto Que me surpreendeu muito É daqueles produtos Que eu não dei nada Comprei sem querer Lá na perfumaria E eu não consigo parar de usar Gente, deixa o cabelo mole Mole, desmaiado, morto Deixa o cabelo morto De tão molinho que ele fica E fala que ele É um leite instantâneo Protetor térmico Fios desmaiados Molinhos E ultramacios E é isso mesmo, gente Ele contém óleo de coco Depantenol E colágeno Com filtro solar Ele também tem filtro solar Ele dá a marca Capsulin E fala que ele também é liberado Um produto liberado Inclusive ele tem shampoo Condicionador E também tem a máscara Se eu não me engano Então já quero o kit completo Comprei esse defrisante Já quero o kit completo Porque eu estou apaixonada Nisso daqui, gente Eu preciso da linha Nisso daqui Sério, real É muito bom A linha Macia Molesce É um tratamento Mega emoliente A base de vitaminas Óleos e nutrientes Para maciar Na hora A fibra do fio Danificado Ou ressecado Os fios ficam Os fios ficam tão bem tratados E nutridos Que perdem aquele aspecto Áspero, duro Espigado Enrijecido E poroso Que os cabelos Danificados E ressecados Tem Ficam molinhos Ultra macio E com aquela sensação De desmaiado E deixa mesmo, gente O cabelo fica Fora que ele facilita Na hora de escovar Na hora de escovar Rapidinho eu escovo o cabelo Porque eu escovo Como o meu cabelo Acho que eu não vou nem mostrar Porque não está aqui Eu vou gravar um vídeo Para vocês mostrando Como eu faço o meu cabelo Como eu escovo o meu cabelo Super prático Mas por que que é prático? Porque esses produtinhos aqui Acaba ajudando Deixa o cabelo molinho E na hora de escovar Fica bem mais fácil, né? Eu amo isso daqui, gente Amo Vou comprar a linha completa E vou gravar com vocês Uma rotina capilar aí Também ainda serve cabelando Vou gravar uma rotina capilar Com eles Com o kit Porque eu estou apaixonada E preciso testar com vocês a linha Para saber melhor sobre ele Mas Esse leitinho instantâneo É maravilhoso O produtor térmico É maravilhoso E não fica também De olhos fechados Da marca Caprici E agora por último Esse daqui foi o que eu usei hoje No meu cabelo, inclusive Lavei o meu cabelo E usei ele como defrisante Olha só o brilho Que deixa o cabelo Deixa o cabelo bem bonito Sabe esses cachos aqui Porque eu fiz chapinha E aí Quando eu faço chapinha Eu dou uma enroladinha neles Porque eu não gosto De um cabelo muito reto, não Aí eu dou uma enrolada assim, ó Mas olha o brilho Olha esse brilho aqui Que coisa linda Eu ia gravar para vocês hoje A rotina que eu fiz hoje Mas quando eu vi Eu já estava no chuveiro Lavando com shampoo Esqueci completamente E é o que? Qual que foi que eu usei hoje? Da L'Oreal Paris Eu serve Reparação total 5 Aquele tratamento Cicatry Renove esse daqui, ó Esse amorzinho aqui, ó Que eu estou também Em love nele Apaixonada Apaixonadérrima Também é uma linha Que eu quero completa Quero testar o shampoo Quero testar o condicionador Ou pelo menos o shampoo A máscara e ele Porque eu amei Eu simplesmente amei O tratamento dele No meu cabelo Então é uma linha Que eu já quero testar também Pelo menos o shampoo E a máscara e ele junto O problema é esse, né gente? A gente testa o defrisante Já quer a linha inteira O defrisante é tão maravilhoso Que a gente pensa Meu Deus, imagina ele Usando a linha toda Lava o cabelo Passa a máscara Depois vem com ele O que será do nosso cabelo Quão maravilhoso ficará E fala que ele é um Living, complexo, reparador Mais micro queratina Tá? Tem 12% aí Desses dois ativos Ele é sem enxágue E o modo de usar ele Conselhos de uso Distribua uma pequena quantidade Nos fios secos ou úmidos Eu nunca usei no fio seco Eu sempre usei ele no fio úmido Depois eu venho com o secador Ele é esse Do comprimento às pontas Pode ser usado antes ou depois Da escova ou chapinha Não enxágue Para cabelos ainda mais reparados Utilize a linha completa de tratamento Eu serve reparação total 5 Que é o que eu quero mesmo Quero comprar a linha Quero usar a linha junto com ele Porque ele é maravilhoso E eu não consigo ficar mais sem Gente, e na Shopee Ele vive em promoção de 10 reais Sim Na Shopee vive em promoção de 10 reais Eu paguei nele Se eu não me engano Uns 12 reais Comprei na perfumaria Mas na Shopee ele vive em promoção Vive aí por 10 reais Então vale a pena pesquisar lá pela Shopee Tá? Então é isso Maravilhoso Vou Tô usando ele sem fim Indico demais pra vocês Quem já usou Comenta aí embaixo também O que vocês acharam Aliás Quem já usou Todos ou algum desses daqui Comenta aí embaixo O que vocês acharam Tá bom? Pra gente conversar um pouquinho mais E pra ajudar também Outras meninas que querem testar Pronto Minha vida Nosso primeiro vídeo Vídeo da série cabelando Vai no meu Instagram também Tem bastante coisinhas por lá E é isso Beijo Nesse coração lindo E a gente se encontra no próximo vídeo Te espero aqui Tá bom? Sem falta Beijão Até lá Tchau 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 Tchau